Oi, tudo bem com você? Eu sou Rosângela Mendes, seja bem-vinda ao meu canal Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo essa linda bonequinha, que é a alegria, né? Um dos sentimentos do filme Divertidamente. E essa é a segunda parte do vídeo, nós vamos continuar fazendo ela. Hoje a gente vai fazer a cabeça, o cabelinho, vamos bordar aqui o rostinho. Lembrando, né, que ela ficou com 14 centímetros de altura, tá bom? Então, gostou, já deixa aquele joinha aí pra mim, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Comenta aqui embaixo também, deixa seu comentário que é muito importante, tá bom? Compartilha o vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa lá o sininho de notificação pra você ser notificado sempre que o vídeo não for pro canal, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à cabeça, vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Então, aqui eu já dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente e trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Então, aqui eu já fiz dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem pra ele ficar bem juntinho, bem fechadinho. Então, essa é a primeira carreirinha, temos aqui seis pontos baixos. Agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui no mesmo ponto, vou fazer outro ponto baixo aqui, ó. Essa carreirinha aqui vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho, tá? Vou aqui no próximo, faço novamente dois pontos baixos. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Esse aqui é o último ponto. E agora eu finalizei a carreirinha de número dois. Agora eu tenho doze pontos baixos aqui. E agora vamos dar início à carreirinha de número três. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou aqui no próximo e vou fazer um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador. E agora a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Faço aqui um ponto baixo. E agora eu coloco o marcador. E nessa carreira nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreira de número seis. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreira nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreira de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha de número sete até a carreirinha de número catorze. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vamos permanecer com os nossos trinta e seis pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Fiz até a carreirinha de número catorze. permaneço com os meus trinta e seis pontos baixos. E eu já coloquei aqui o olhinho, gente. Olha, eu coloquei entre a carreirinha de número onze e doze, tá? E de um olhinho aqui pro outro, eu deixei sete pontos baixos aqui, tá bom? Agora, eu vou colocar a travinha desse jeito. E agora é só apertar até encaixar até o final, tá, gente? Pronto. Uma já foi, ó. Desse jeito, tá? Agora a gente vai fazer do mesmo jeito que do outro lado, ó. Coloca a travinha e vamos apertar até encaixar até o final. Pronto. Então, eu já coloquei aqui as travinhas. Agora, vamos continuar aqui, ó. Fazendo a cabecinha da nossa boneca. Então, a gente fez até a carreirinha de número catorze, né? E agora a gente vai começar a fazer as diminuições. E nós vamos fazer, da início, né? A carreirinha de número quinze. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. E vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz um ponto. No próximo, dois, três, quatro pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Fazendo assim, uma diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quinze. Tenho trinta pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezesseis. Então, vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E já coloco o marcador. E agora, antes de nós iniciarmos a carreirinha de número dezesseis. Eu quero dar uma dica aqui pra vocês, gente. Olha. Eu... Meu fio acabou, gente. Olha. O meu novelo que eu estava trabalhando. Que é o fio amigurumi, né? Acabou. Procurei outro novelo. Não encontrei. E eu tinha visto. Antes de eu iniciar a peça. Eu já tinha visto. Já tinha separado, né? Quando eu vou iniciar uma peça. Eu sempre vejo as cores que eu vou utilizar. Pego, separo tudinho. E eu vi, peguei, separei. Agora, eu fui procurar. Não encontrei. Tá? E eu preciso, né? Terminar essa peça aqui. Que é um vídeo aqui pra vocês, né? Do canal. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, vou fazer com outro fio. Então, o que eu achei aqui foi o amigurumi soft, tá? Ele tem uma cor bem... Esse aqui é uma cor bem próxima, tá? Então, vou utilizar esse daqui. E a dica que eu quero dar, gente, é que eu não recomendo, tá, gente? Quando acaba o fio, você tem que utilizar... Por exemplo, esse aqui que eu iniciei o trabalho, ele é 100% algodão. Então, eu teria que pegar outro fio que fosse 100% de algodão. Uma cor bem próxima, tá? Pra mim terminar a peça, tá? Como no momento eu não tô podendo sair agora pra ir comprar. E se eu fizer pedido pela internet, vai demorar a chegar, né? Então, eu quero terminar o vídeo. Então, eu vou utilizar esse outro, tá? Então, eu não recomendo, gente, vocês utilizar outro assim nesse caso aqui. Porque um... Esse é 100% algodão. E esse é só 55%. Ele é 55% acrílico e só 45% algodão, tá? Então, ele não é, né? 100% algodão. Então, por isso que eu não recomendo, tá, gente? Mas no caso aqui, gente, olha. Então, eu estou fazendo isso só pra finalizar o vídeo, tá, gente? Eu não recomendo isso, tá bom? Então, vamos agora iniciar a carreirinha de número 16, né? Como eu já falei. Já fiz um ponto. Nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz um ponto. Vou no próximo. Um, dois e três pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente um ponto baixo. Fiz aqui a minha diminuição. Então, agora a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 16. E agora eu tenho 24 pontos baixos. E agora eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, gente. Finalizei a carreirinha de número 17. E agora eu tenho 18 pontos baixos aqui. E olha só aqui, ó. A troca de fio. Como ficou aqui, ó. Tá? Então, por isso, gente, que eu não recomendo fazer isso, ó. Fica muito visível, tá? Então, o correto é a gente ter fio suficiente, né? Pra fazer, iniciar e finalizar a peça, né, gente? Então, por isso que eu não recomendo, tá, gente? Isso aqui é só mesmo pra me tirar do prego, né, gente? Então, vamos continuar aqui. Vamos agora dar início à carreirinha de número 18, tá? Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, já fiz um ponto. Vou no próximo. E vou fazer aqui a diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você pra gente continuar a nossa boneca. Pronto. Terminei a carreirinha de número 18. E agora, eu tenho 12 pontos baixos aqui. Eu também já coloquei o enchimento, tá? E agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. Vou deixar um tamanho bom pra me fazer a costura, tá bom? Agora, eu vou puxar. Que eu puxo bem. Pra ficar bem presinho aqui, ó. Tá? Então, gente, olha. Como eu tinha falado, era só pra me finalizar mesmo a peça. Olha. Eu fiz apenas uma carreira e meia. Uma carreirinha e a metade de outra. Né? Com esse outro fio, tá? Então, foi apenas pra finalizar mesmo aqui a peça, tá? Mas, como eu falei, não recomendo. Tá bom, gente? Então, a cabecinha aqui já tá pronta. O corpinho. E agora, nós vamos iniciar os bordados aqui, ó. Então, agora, eu vou colocar o fio branco na minha agulha de tapeçaria e já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio branco na agulha. E agora, vamos iniciar aqui o bordado. Então, eu vou colocar aqui em qualquer pontinho. Vou sair, ó, nesse ponto aqui que está acima do olhinho, gente, olha. Nesse ponto aqui, ó. Tá bem no meio aqui do olhinho. Vou puxar aqui, ó. Bem no meio do olhinho, tá? Então, vou passar a minha agulha. Passando aqui devagarinho. Vou puxar o fio de volta, ó. O vestimento que estava saindo, ele volta. Fica dentro da cabeça, tá? Agora, eu venho aqui no pontinho. Está bem abaixo. Esse ponto aqui, ó. É onde eu vou colocar a minha agulha. Tá? O pontinho bem abaixo do olhinho. E vou aqui sair do outro lado. Aqui no outro olhinho. Pegando o pontinho aqui bem no meio. Pronto. Vou passar aqui minha agulha. Vou puxar aqui. Aqui eu vou puxar devagarinho. Olha, gente. Tem enchimento querendo sair junto. Você tenta empurrar pra dentro. Se não voltar, a gente tem que cortar. E agora, eu vou colocar a minha agulha aqui. Esse pontinho está bem em cima aqui, ó. Nesse ponto, gente. Bem acima aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui. E vou sair aqui onde eu iniciei. O mesmo ponto, sem pegar o fio branco. Olha. Tem que sair do ladinho. Eu vou puxar devagarinho. Vou ajeitar aqui o olhinho. Ele tem que ficar esticadinho, né? Não pode ficar repuxado. Então, aqui... Vou cortar. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Um nozinho. Pra ficar bem seguro não soltar, né? Vou cortar aqui o excesso de fio. E agora, eu vou esconder aqui dentro da cabeça. Pronto. Agora, eu vou trocar o fio. Vou colocar o fio preto aqui na minha agulha. E já volto com você. Pronto. Voltei. Voltei. Falei que ia botar fio preto, gente. Mas é o azul que eu coloquei, tá? Porque a gente tem que bordar com azul, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou colocar a minha agulha aqui em cima, ó. Qualquer pontinho, tá? Vou sair aqui, ó. Na mesma carreirinha aqui que eu coloquei o fio branco, só que no pontinho do lado, tá? Então, vou passar aqui. Passa o fio. Agora, eu vou puxar pra entrar o fio... O enchimento que tava saindo. Vai entrar, ó. Voltou, tá? E agora, eu venho e coloco aqui, ó. Vou colocar nesse pontinho aqui. Aqui, ó. Minha agulha está entrando na carreirinha em que eu coloquei o olhinho, tá bom? Então, vai ficar assim. E agora, a gente vai fazer a sobrancelha. Então, eu vou subir aqui, ó. Então, aqui vai pular... Essa carreirinha que a gente tá trabalhando, né? Mais duas aqui, ó. Tá? Vou passar minha agulha. Então, o olhinho vai ficar assim, ó, gente. E aqui, na sobrancelha... Deixa eu empurrar aqui o enchimento que sai. Não pode sair. Então, aqui eu vou pegar, olha. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro pontos baixos. E vou descer uma carreirinha, gente. Olha. Vou passar minha agulha aqui, ó. Vou colocar ela no mesmo ponto, tá? Vou passar aqui o fio. Vou passar aqui mais uma vez, olha. Desse jeito. Aí, vocês ajeitam aí pro fio ficar um do ladinho do outro, tá bom? Então, aqui eu vou no mesmo... Na mesma carreirinha. Olha. Desse jeito, tá? Um, dois, três, quatro, gente. Aqui, ó. Pulando quatro pontos baixos, olha. Tá? Na carreirinha de baixo. Tá bom? Então, vou colocar minha agulha aqui, olha. Nesse mesmo ponto. Saindo aqui do ladinho, sem pegar o fio azul. Eu vou passar aqui. Agora, eu coloco aqui, gente, olha. Vou colocar uma puxadinha. E vou sair agora aqui pra fazer o olhinho aqui, ó. Então, aqui tem que ser do mesmo jeito do outro lado. Eu não vou sair aqui onde eu saí com o meu fio branco. Eu vou pegar o pontinho do lado, na mesma carreirinha, gente. Olha. Vamos observar que é a mesma carreirinha que eu tô. Então, vou passar aqui. Vou virar aqui, ó. Vou botar aqui de frente pra você ver melhor. Então, saí aqui, ó. Nesse pontinho. Do lado do pontinho onde eu passei o fio branco. Que é a mesma carreirinha, gente. Olha. Então, eu venho pra cá agora com o meu fio. E aqui, eu vou entrar nessa carreirinha aqui, ó. Que é a mesma carreirinha que eu coloquei o olhinho, ó. Essa carreirinha aqui. Tá? E aqui eu pulei um ponto. Aqui eu vou pular um ponto também, gente. Olha. Então, aqui eu já vou sair onde eu iniciei. Eu vou sair aqui onde está o fio. Do lado do fio. Do lado, ó. Do fio. Sem pegar o fio, tá? No mesmo ponto, né? Vou passar devagarinho. E aqui eu vou ajeitar, olha. Aquela esticadinha. Desse jeito. Agora eu vou ajeitar aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou cortar o fio. E agora eu vou dar aqui o norzinho. Um norzinho. Dois norzinhos. Vou dar mais outro. Três norzinhos, gente. Pra ficar bem seguro mesmo. Agora eu vou cortar aqui o excesso. E agora é só esconder... Dentro da cabecinha, gente. Olha. Ajeita aí, ó. E agora eu vou fazer aqui um narizinho bem discreto, tá? Então, vou tirar aqui o fio. Vou colocar o fio, o mesmo fio que a gente está trabalhando. Só que no meu caso, né? Esse aqui, como eu já expliquei, acabou. Então, eu vou utilizar esse. Que é o que eu utilizei pra finalizar aqui, ó. A última carreirinha, né, gente? Então, é o mesmo esse fio que eu vou passar aqui. Mas vocês vão utilizar o fio mesmo que vocês fizeram a cabecinha, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha e já volto. Pronto. Voltei. Já coloquei o fio na agulha. E agora vamos fazer aqui um narizinho bem discreto. Tá, gente? Olha. Eu vou colocar... Minha agulha está saindo nessa carreirinha aqui, gente. Olha. Essa carreirinha aqui. Então, aqui eu vou pegar dois pontinhos que estão bem no meio. Bem centralizado. Então, esses dois pontos aqui, ó. Tá? Você vai olhar aí, vai observar. O importante é deixar o narizinho bem no meio, tá bom? Então, eu vou fazer assim, olha. Passei minha agulha. Vou puxar. Dá aquela puxadinha de leve. Novamente, coloco minha agulha. Saindo o mesmo ponto aqui, ó. Aqui eu já dei duas voltas. Vou fazer mais uma vez. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Eu já vou sair aqui aonde eu iniciei, gente. Olha. Mesmo ponto. Sem pegar o fio, olha. Desse jeito. Passo. Aqui. Depois eu venho, ó. E ajeito aqui, ó. Desse jeito. Tá? Então, agora eu vou cortar aqui o fio. E agora eu vou fazer aqui o norzinho. Um. Dois. Três norzinhos. Agora eu vou cortar aqui. E agora eu só esconder aqui dentro do rostinho. Desse jeito, gente. Olha. Então, agora o rostinho já está prontinho. Finalizado. E agora nós vamos iniciar o cabelo. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu já dei duas voltas no meu dedo. Passo minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo. Trago. Aqui eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente. Trago. Passando por dentro, gente. Olha aqui, ó. Está feito o anel mágico. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Então, aqui eu já fiz um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar. Puxo bem aqui, ó. Para ele ficar bem juntinho mesmo, olha. Então, a minha primeira carreirinha, temos aqui seis pontos baixos. Agora nós vamos iniciar a carreirinha de número dois. Então, vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui ponto baixo. E agora eu vou colocar o marcador. E a gente vai dar início na carreirinha de número dois. E nessa carreira aqui, gente, eu vou fazer uma carreirinha só de aumentos. Então, vai ser dois pontos baixos para cada pontinho de base. Eu já fiz um ponto. Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado. Faço novamente mais dois pontos baixos no mesmo ponto. Vou no próximo. Faço novamente. E assim a gente vai repetindo essa sequência aqui, ó. Por toda a volta. Esse é o último ponto. E meu último aumento. E agora eu finalizei a carreirinha de número dois. E agora eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto. Agora eu aumento. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nessa carreirinha nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, dois, e aqui no próximo vai ser o aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, dois, três pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos. Agora eu vou dar início à carreirinha de número seis. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou novamente colocar o marcador. E agora eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois, três e quatro pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora nós temos trinta e seis pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo. E a gente vai iniciar a fazer os cabelinhos da nossa boneca. E agora eu vou fazer dez correntinhas. Fiz o baixíssimo, né? Vou subir dez correntinhas. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Vou dar a laçada. Vou aqui pular dois, duas correntinhas. Na próxima, vou fazer meio ponto alto. Na laçada, vou no próximo, meio ponto alto. Na laçada, no próximo, faço do mesmo jeito, meio ponto alto. Então, agora eu vou fazer meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada correntinha que temos aqui, ó. Estou chegando aqui no final. Essa é a última correntinha. E agora, nós fizemos aqui o primeiro. Então, vou aqui, ó. Pulo esse primeiro, no próximo, faço ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer, ó. Ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. Próximo, vamos fazer aqui oito pontos baixos. Desse jeito. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito pontos baixos. Agora, vou fazer duas correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço meio ponto alto. Vou seguir fazendo meio ponto alto. Um para cada. No final, a gente vai ter oito meio pontos altos. Estou chegando aqui no finalzinho. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meio pontos altos. Vou pular esse primeiro ponto. No próximo, faço um baixíssimo. Vou virar o trabalho. Vou fazer ponto baixo. Um ponto baixo, né? Para cada ponto. Totalizando oito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Faço novamente duas correntinhas. Viro o trabalho. E agora, vou novamente fazer meio ponto alto. Um para cada ponto baixo. No final, a gente tem que ter oito, tá bom? Então, gente, olha. Aqui eu já tenho três, seis, mais um, sete. E o último, oito pontos baixos. Eu vou pular esse primeiro ponto. No próximo, faço um baixíssimo. Então, gente, nós vamos seguir fazendo essa sequência, tá? Então, aqui eu fiz, ó. Um, dois, três fios de cabelo. Já vai ficando tudo junto, né? E a gente vai fazer aqui um total. Eu vou fazer um total de dez, tá bom? Vou fazer aqui, chegando mais ou menos aqui. Quando eu tiver feito os dez, eu volto com você. Para a gente continuar. Pronto. Fiz aqui, gente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Fiz dez cabelos aqui, ó. Fios de cabelo. Nesse formato, tudo juntinho, né? E agora, a gente vai fazer menor e separado, tá bom? Então, eu vou aqui, ó. Nesse pontinho do lado. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. E agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Agora, eu dou a laçada, vou pular duas correntinhas, vou na terceira e vou fazer meio ponto alto. Próxima, meio ponto alto. E assim, eu vou fazendo um meio ponto alto. Essa aqui é a última correntinha. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco meio pontos altos, tá? Não contamos com as correntes, tá bom? Então, aqui do mesmo jeito. Eu vou pular esse primeiro ponto. No próximo, faço um ponto baixíssimo. Vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu vou dar a laçada, vou pular duas correntinhas. Na terceira, faço meio ponto alto. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto, um para cada corrente. E vamos fazendo... Esse aqui é a última correntinha. Aqui, eu tenho também um, dois, três, quatro, cinco meio pontos altos, tá bom? Vou pular esse no próximo, um ponto baixíssimo aqui, olha, tá? Agora, vamos novamente. Uma, duas, três correntes, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dou a laçada. Vou aqui pular dois. No terceiro, no terceiro correntinha, eu faço meio ponto alto. Dou a laçada, na próxima correntinha, outro meio ponto alto. E assim, eu vou fazendo... E agora, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco meio pontos altos, tá bom? Vou pular o primeiro, no próximo, faço um baixíssimo. Desse jeito aqui, gente, olha. E agora, nós vamos, vou aqui no próximo, faço um baixíssimo, tá? Para me dar um espacinho. E agora, eu vou subir novamente sete correntinhas, tá? E agora, a gente vai fazer quatro desses aqui, ó. Quatro fios, a gente fez aqui três, né? A gente fez esses três aqui tão juntinho, ó. A gente fez apenas aqui, que eu dei... Fiz um... Dei um espacinho, né? Mas aqui, a gente vai fazer quatro desse jeito. Quando chega aqui, que prende com baixíssimo, já sobe as correntinhas, tá bom? Para ficar assim, sem intervalo aqui no meio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui quatro, do mesmo jeito, igual esses aqui, tá bom? E já volto com você, para a gente continuar aqui o cabelinho. Pronto, voltei. Fiz aqui, gente, olha. Então, a gente tinha feito aqui, ó, esses três, né? E deu um espacinho, fiz um, dois, três, quatro, tá? Aí, aqui, eu prendi com ponto baixíssimo, aqui nesse último ponto. Agora, eu vou cortar o fio, eu vou colar na cabeça, tá? Se você preferir costurar, deixa um tamanho bom aí para a costura, tá bom? Então, aqui, eu vou puxar, puxo bem aqui, ó. E essa pontinha, a gente vai... Vou esconder antes de colar, tá? Deixei uma pontinha, não tem problema, vai ficar embaixo da cabeça, né? Debaixo do cabelo. Então, não vai dar para ninguém ver, ó. Então, pode ficar uma pontinha assim pequenininha, não tem problema, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha aí para mim, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!